Música Música Na última semana, os estudantes da escola estadual Dr. Benedito Leite Ribeiro O ginásio, promoveram Uma ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor Da dengue, zika e chikungunya Isso foi, na verdade, uma Orientação do MEC, juntamente Com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais É uma parceria Dessas duas instituições gigantes Que estão aí Envolvidas no trabalho No combate a esse mosquito Aedes aegypti Que está causando dengue Chikungunya e agora Uma doença um pouco mais complicada Que a tal da microcefalia Causada pelo zika vírus Em Guaxupé, a campanha 10 minutos contra a dengue Contou com a participação De aproximadamente 70 estudantes Que já trabalharam Vários outros projetos Com o mesmo tema em sala Eles foram para as ruas No cruzamento de uma avenida central E no momento em que o sinal permanecia fechado Eles estendiam suas faixas E cartazes E distribuíram os informativos Para os motoristas Que ali passavam O que achou da campanha do ginásio? Achei legal essa conscientização Acho que tem que trabalhar em cima disso mesmo Da consciência das pessoas Em prol da saúde Pô, muito bom mesmo Pra gente ver Pra melhorar Pra não ter dengue Essas coisas, né? A decisão de pôr na frente Nós precisamos Que a produção Tem a iniciativa Pra combate à dengue Isso é muito bom E mesmo com tantos jovens Trabalhando em prol da causa Certo mosquitão Resolveu aparecer por lá Mas calma Esse aí foi feito Por um aluno Que utilizou poucos materiais E levou quatro dias Para deixar pronta A peça artesanal Que foi utilizada Para mostrar à população As características Do Aécia Egipte O que você utilizou Para fazer esse mosquito? É... Bexiga Papel toalha Cola Canudinho E palito de churrasco E tinta Eles ficam muito ansiosos Eles adoram esse tipo de coisa Tiramos eles da sala Orientamos como fazer Tomar o maior cuidado com eles No meio do trânsito Pedimos autorização para os pais Os pais também aceitam isso Com facilidade Olha, os alunos De fato Eles abraçam a causa E o ginásio É tradução nisso aqui A gente tem que Dar continuidade Sempre E esses alunos Merecem de tudo O que a gente puder fazer Para eles Nós vamos fazer Tá feliz de participar? Muito Música 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 Legenda por Sônia Ruberti